Olá pessoal, tudo bem-vindo do vídeo de hoje? Vamos falar aqui então sobre GTA V, como de costume, mod, a galera não descansa, já fizeram um mod que vai converter as skins de alguns personagens do Fortnite para o GTA V. Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 3 destas que já foram trazidas para o GTA V do Fortnite, eu já fiz um vídeo ontem mostrando para vocês o mod também que traz aí as armas, a parte sonora do Fortnite para o GTA San Andreas, quem não viu, confere no canal, vou deixar na descrição e no card, e nesse vídeo a gente vai ver então aí o Fortnite com as suas skins dentro do GTA V. Vieram passear em Los Santos, conhecer, fazer umas compras, o Corvo, o John Wick e a mocinha aí que é do passe, que não é do passe né, já vem com um game assim, gratuitamente, tu não precisa comprar ela, é o modelo padrão né, do Fortnite. O John Wick, ele é o top ali, ele é categoria 100 da terceira temporada, você comprava o passe de batalha e você ganhava ele, completando o passe, a última skin é o John Wick e o Corvo é uma skin paga, que você tem que comprar livre books e tal, fora o passe de batalha, fora essas coisas, comprar com dinheiro real para realmente ter aí a skin do Corvo, Porque na minha humilde opinião, é a skin mais bonita do Fortnite, eu acho mais bonita, me agrada demais essa skin, eu não tenho infelizmente, mas eu gosto muito dessa skin do Corvo, eu acho ela muito linda, os detalhes, a parte de acabamento, é muito bem trabalhada essa skin do Corvo. Enfim, vocês vão ver aí agora a gameplay, das três que eu gravei separadamente né, dos três personagens, e cara, eu gosto bastante do Fortnite, eu falei isso no vídeo do GTA San Andreas, atualmente é o game assim que eu tenho mais jogado, ele, GTA obviamente né, e State of the K, eu gosto muito também. E Fortnite cara, é um jogo excelente, se você gosta de games, de tiro e etc, recomendo demais o Fortnite, até se você curte GTA, provavelmente você vai gostar do Fortnite, e eu gostei demais do game cara, ele assusta um pouco né, porque ter essas construções e tal, para uma pessoa que está começando a jogar agora, ela vai se assustar um pouco, mas eu me assustei também, quando eu comecei a jogar né, e hoje em dia cara, eu sou completamente apaixonada por esse game, esse jogo é muito da hora, é muito divertido, principalmente tu jogar com amigos, e enfim, recomenda, fica aí cara, é de graça, compra, baixa o jogo no caso, joga, e se tu gostar, tu compra as skins, que é da hora também, enfim, é isso, a galera do GTA traz tudo né, traz tudo, vocês acham quanto tempo que a galera vai converter o mapa do Battle Royale, o mapa inteiro do Fortnite, para o GTA V, eu não acho que não vai demorar não cara, sinceramente, eu chuto ainda esse ano, ainda esse ano, vai aparecer o mod, eu vou trazer aqui para vocês, o vídeo, mostrando o mapa, do Fortnite Battle Royale, ali, no GTA V, vocês vão ver, aguardem, anotem aí, que vai sair esse mod, enfim, como de costume, eu vou deixar os 3 links aqui na descrição, as 3 skins, as 3 skins, tu tem que adicionar no game, tu não pode substituir, é um novo personagem, e é bem facinho de instalar, tá, vai ter as informações aí na descrição dos autores, os links, é só vocês lerem a descrição, e se é novo por aqui, ativa o sininho, se inscreve no canal, todos os dias tem vídeo, sobre a franquia GTA e o universo da Rockstar, meu segundo canal, tá aqui na descrição também, lá tem bastante live, bastante gameplay do Fortnite, sou meio noob, mas a gente vai aprendendo né, com o tempo, enfim, é isso, espero que vocês tenham curtido o vídeo, não esquece de deixar aquela avaliação, deixa no seu comentário, qual das 3 skins tu achou mais bem feita, mais bem convertida, para o GTA V, e a gente se encontra então no próximo vídeo, tchau! Legendas por TIAGO ANDERSON